É bom ou ruim ter a dupla excepcionalidade? Eu vim nesse vídeo aqui hoje responder para vocês essa pergunta e para quem me segue há mais tempo já sabe e para quem está chegando agora eu vou contar que eu trabalho sempre com evidências científicas. Então eu vou responder essa pergunta para vocês pensando nos estudos que ainda precisam avançar muito sobre a dupla excepcionalidade, ou seja, ter superdotação a altas habilidades junto com algum diagnóstico geralmente de um transtorno do neurodesenvolvimento como TDAH, transtorno do espectro autista ou então superdotação e transtorno ansioso, superdotação e transtorno de personalidade, ou seja, algo que traz seu desempenho lá para cima ao mesmo tempo que te traz alguns prejuízos significativos por outro lado que são os transtornos, sejam eles quais forem. Bom, a dupla excepcionalidade, o que acontece? Uma pessoa que tem a superdotação junto com algum transtorno é uma pessoa que os estudos têm indicado que geralmente desenvolve muitas estratégias compensatórias ao longo da vida. O que isso significa? que é uma pessoa que compensa os seus déficits ou prejuízos, dificuldades significativas com habilidades, com potencialidades que a pessoa tem e ela vai fazendo isso de forma automática, até inconsciente. Nem sempre a pessoa para para pensar que, por exemplo, quem tem o TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. Uma pessoa que tem a apresentação clínica predominantemente desatenta, ou seja, predomina os sintomas de déficit de atenção. É uma pessoa que geralmente se distrai com facilidade, a atenção dela perde o foco com muita facilidade e prejudica muito ela no dia a dia. Imagina uma criança o tempo todo assim, com essa perda de foco, com a dificuldade em sustentar na memória de trabalho as informações e poder armazenar ali na memória de longo prazo. Então, uma pessoa assim, uma criança, o que vai acontecendo? Quando ela tem só o TDAH, ela geralmente vai tendo prejuízo e esses prejuízos vão aumentando de intensidade com o tempo. Claro que tem alguns casos que se resolvem sem o tratamento, esses prejuízos vão melhorando. Não tem cura o TDAH, mas os sintomas vão melhorando, a pessoa vai desenvolvendo estratégias para lidar com esse déficit de atenção. Uma pessoa que tem super dotação junto, ou seja, essa criança do meu exemplo, que tem ali o déficit de atenção, uma distração muito fácil, perde o foco atencional, prejuízo de memória de trabalho. Ela facilmente tem uma auto-percepção elevada, geralmente, isso é o que os estudos indicam. E a clínica também, minha experiência clínica também, eu percebo isso. E aí a criança e também principalmente adultos, que já desenvolveram inúmeras estratégias compensatórias, percebe isso. Tem uma auto-percepção acima da média também. E essa auto-percepção favorece que, na hora que a criança vê, ou o adulto ali, opa, perdi a atenção, deixa eu voltar. Aí o que é super dotação? Essa capacidade de raciocínio, muito rápido, né? Uma velocidade de processamento que pode ser também muito acima do esperado. Essa criança, esse adulto vai lá e... Opa, peraí. Voei, deixa eu voltar. Aí conscientemente busca e volta e consegue fazendo isso. Isso aqui vai virando um treino ao longo do tempo. E vai condicionando o próprio cérebro a... O déficit tá ali, ele continua acontecendo, dá atenção. Mas essa compensação, essa puxada de volta vai virando cada vez mais hábito e automática. Então, os estudos têm mostrado que, no geral, uma pessoa com dupla excepcionalidade, ela tem, sim, inúmeras estratégias compensatórias dos déficits e das dificuldades. Então, no geral, são pessoas, são indivíduos que, comparado com alguém que tem somente o transtorno, sem super dotação, seja ele qual for, em geral, essa pessoa tem mais facilidades em lidar com esses sintomas. Isso não quer dizer que a pessoa não sofra, tá? A pessoa continua sofrendo, tendo prejuízos, mas, em geral, vai desenvolvendo inúmeras estratégias compensatórias ao longo da vida. É o que os estudos têm mostrado aí a respeito das pessoas com dupla excepcionalidade. Interessante, não é mesmo? Então, vamos compartilhar? Afinal, o conhecimento muda o mundo.